Considero que o anúncio do governo foi muito positivo, mostrando o esforço fiscal que o governo fará para manter as contas equilibradas. Ou seja, o governo quer manter a sua relação dívida-PIB, não quer que a dívida sofra um impacto. Então mostrou esse esforço, sem comprometer os programas e projetos mais importantes, sem comprometer investimentos, sem comprometer os programas sociais. E isso é importante porque já mostra o resgate de credibilidade que o Brasil está tendo nos seus investimentos. Pela primeira vez agora no curto prazo, nós já registramos mais entradas de dólar do que saída. Como todo mundo tem que participar do ajuste, o parlamento também tem que participar. Aliás, nunca é demais lembrar que os presidentes, tanto do Senado como da Câmara, participaram com a presidenta de um pacto de responsabilidade fiscal, para que a gente pudesse ter equilíbrio nas contas. Então, obviamente que tem um esforço do parlamento. Isso pode afetar uma parcela de emendas que não são as individuais, assim como está afetando também parcelas de despesas do Executivo.